Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder a D. Babosa e a Rose Cleia, que elas viram no meu vídeo de comprinhas esse livro e quiseram ver por dentro. Ele é um livro do Manual do Mundo, não sei se vocês conhecem esse canal, Manual do Mundo, tá? E eles criaram esse livro, é brincando de aprender com o Manual do Mundo, livro de coisas divertidas para encontrar e colorir. Fala que era para crianças a partir de três anos e muitos outros passatempos aqui no livro. Então aqui tem dragão, gato, unicórnio não, é hipopótamo, lagartinhas, cobrinhas, estrelas, sorvete, aviões, caranguejo, lápis, bombom, planeta Saturno, lua, etc, 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 né? E ele é um livro bem grosso, tá? Ele é da sextante, tá? A capa atrás é assim, se vocês quiserem dar um print aí para ler, né? E vocês podem ficar à vontade, tá? Aqui também, se vocês quiserem tirar um print aí, para depois vocês lerem. Aqui, como eu falei, as folhas são bem branquinhas, tá? Ela tem uma texturazinha assim, bem, bem desleve, sabe? Você olha assim, parece que o papel já tem uma textura. Essas imagens aqui estão contornadas em cinza, né? É uma página, deve ter umas 100 gramas por aí, 90, 100 gramas. E ela é uma réplica da capa, tá? O que tem na capa vai ter aqui, né? Tem uma iguana, né? Igual tem lá na capa, vai ter aqui. Aqui vem trazendo algumas informações sobre o livro, né? Quem editou, como é que foi, como é que deixou de ser. E aqui, cadê? Aonde perdi? Aqui, ó. Ele é de 2020, tá? Então, ele não é um lançamento, não é agora, desses tempos. Ele tem já um tempinho, tá? Então, ele é um livro de 2020, tá? Eu não sei, acho que a minha tela aqui, ela tá um pouquinho baixa, né? Poderia tá um tiquinho mais alta, mas eu acho que dá pra ver bem. Então, aqui vem trazendo os desenhos já coloridos em cinza. Aqui dá pra vocês colorirem, tá? Porque está assim, desse jeito. Aqui ele já está em cinza, tá? Aí, é com vocês, se quiserem colorir por cima do cinza ou não. Tá? Aí, aqui já começam as imagens em si. Prepare-se para colorir e brincar. Você pode colorir as páginas, resolver os enigmas, procurar objetos escondidos, achar os pares, se aventurar nos labirintos e encontrar muitas coisas malucas. Você está pronto? Então, vamos começar? Vou colocar os bichinhos aí com a plaquinha, com os dizeres, para a gente começar aí, né? É um livro, assim, que é mais voltado mesmo para crianças, né? Eu adquiri porque eu gostei, achei o livro com uma proposta bem divertida e quis adquirir para mim, tá? Então, aqui tem vários animaizinhos nesse quadrado. Aqui tem alguns objetos soltos e explicando quais são esses objetos. Tá? Ele vai ter imagem dos dois lados da página. Aqui, crianças brincando numa praia. Aqui, eles estão dentro de um quadrado, né? E com areia ali, fazendo castelo de areia. Tem alguns brinquedos ali dentro. É um guarda-sol. Aqui tem mais objetos. Ali em cima, fala. Consegue achar esses seis objetos escondidos? Ou seja, esses objetos vão estar escondidos aqui dentro desse quadrado aqui de areia, né? Ou não, né? Pode estar por volta aí também, né? É só procurar, né? Aqui já tem mais objetos soltos. Aí, aqui manda achar os pares. Aqui manda observar essas criaturas do mar à esquerda. Quer dizer, primeiro observar e depois achar os pares, né? E a gente pode fazer o seguinte, né? Em vez de estar marcando com lápis. Por exemplo, achou os pares. Há duas estrelas. Pinta de amarelo. Há dois peixes. Vão pintar de laranja e verde. Ou seja lá o que for. E assim. Aí já fica marcado os dois pares e... Só aqueles pares vão estar pintados de uma cor. Não há necessidade de riscar, né? É só usar a cabeça, gente. Aqui também a mesma coisa, né? Fala que é pra ligar os pares. Nós podemos também pintar as duas bolas iguais de laranja. As outras de azul, de verde. E assim. Vai, né? Vai, já vai ficar selecionado quais são os pares. Né? E a gente pode, como eu disse, usar a imaginação, né? Ou esquecer o que está escrito lá, né? E se divertir colorindo. Olha que paisagem mais bonita, gente. Né? Estão aí num parque. Né? Que tem coqueiros. Tem animais silvestres, né? Aves. É. E várias coisas, né? E podemos estar aí fazendo um colorido bem bonito. Eu, na verdade, adquiri mais por esses quadrados aqui. Que tem alguns que estão bem interessantes, gente. Pra colorir. Que eu achei bem bonito. Olha. Esse aqui, ó. O sorvete com várias coisas aí, né? A gente vai falar assim. Ai, mas ele é doida, né? Comprar um livro assim. Tão infantil. Mas eu gosto de colorir. Imagens soltas. Eu até já falei pra vocês, né? Eu acho bem legal. Aqui também é uma página dupla. Muito bonita. Pra gente colorir. Tá? Os personagens aí, né? É a carinha da menina. Tá? Então, a gente pode estar fazendo os passatempos. Como pode estar só colorindo as imagens, gente. Aí vai ser com vocês, né? Aqui são as espécies de selos, né? Que tem até número, né? Nos selos. E a gente pode estar colorindo. Podemos estar começando do número maior pro menor. Fazer essa brincadeira, né? Que o maior aqui, acho que é o 75, né? Então, o 75 aqui, 75 aqui. E 15 aqui, 15 aqui. E essa brincadeira, né? Vou começar do 1, do menor pro maior, do maior pro menor. Mais imagens aqui. Agora são vários barcos, né? De vários estilos, né? Aqui são objetos pra dia de chuva, né? Capa, galocha e guarda-chuva, né? Mais aqui um laguinho com pato, com sapinhos, né? E os bichinhos de lá vai estar aqui. Aqui tem um cachorro salchicha, né? Um carrossel. E vários e vários objetos, crianças aí, né? A se divertir. Mais um quadradinho bem fofinho pra gente estar colorindo. Mais objetos. Mais outro quadrado bem interessante aqui. Pra gente fazer o nosso colorido. Mais um aqui, que são coisas que a gente vai estar encontrando em acampamento, né? Ou que a gente precisa pra acampamento. Levar pra acampar, que é lampião, uma panela, um machado pra cortar a lenha, pra fazer a fogueira, uma cabana, né? Um bote, se a pessoa for atravessar um lago e etc, né? Mais uma página aqui dupla, né? Com vários cenários aí, com várias coisas, né? Aqui mais objetos. Mais uma página tipo dupla, né? Pra se fazer. Mais outro quadrado daquele aí, cheio de objetos. Mais um aqui, que são formigas, né gente? Formiga com roupa de astronauta, né? Estão aqui no foguete, né? Olha só. Mais vários foguetes aí, com vários extraterrenos aí. Com a cara bem fofinha. Aqui já são gatos de várias espécies, pássaros. Temos mais aqui um rio, um lago, né? E pede aí pra gente encontrar o maior peixe, né? O peixe grande, né? Que é onde ele vai pescar esse peixe. Aqui mais imagens. Bem legais, né? Aqui, aquela brincadeira de criança, tem que pular a amarelinha, né? E a tartaruga tá entrando na brincadeira, gente. Mais objetos, uma barraca de limonada, mais frutas, né? Mais uma página dupla com várias coisas aí, né? Ali tá escrito vivo, o time. E a gente vai encontrar objetos de vários tipos, né? Aqui mais um, né? Que é um submarino, gente. Submarino está no fundo do mar. Encontramos várias espécies de peixe, ó, algas, né? No fundo do mar. Que mostra que esse submarino tem dois andares, né? Que são balões, prédios. Mais objetos. Mais pássaros voadores. Mais lagartos, tartaruga, cobra. E etc. Aqui são trabalhadores. Estão a construir. Uma reta escravadeira. Aqui um parque. Lá longe um prédio. Mais quadradinho com cachorros. E objetos. Aqui tá a criançada fazendo a maior bagunça. Montando o seu próprio sorvete aí. Seu bolinho, né? Estão fazendo aí aquela bagunça. Aqui tem as lagartas, né? Que antes de virarem borboleta, elas são lagartas, né? E depois elas se transformam em borboletas, né? Mais uma página dupla com estrada, carro e etc. Vários pares de sapato aí. Pra você encontrar os pares. Aqui é pra quem vai chegar aqui, né? Olha que gracinha. E as crianças fazendo a maior farra na poça de lama, gente. Quem era criança e já gostou disso. Aqui são pandas e mais pandas. Aqueles selos, né? Do correio. Mais objetos. E o livro é bem grosso, gente. Tem bastante imagens, tá? Olha aqui, tá na neve. A máquina tirando a neve da estrada. As pessoas também tirando, né? Tem várias situações aí, né? Aqui eles estão jogando os pinguins. Tá? Não sei que nome é isso. Não sei se é hóquei. Não sei que eu não entendo muito desses jogos, não. Aqui tem mais, né? Fazendo boneco de neve. Brincando com a neve. E assim vamos, gente. Estamos quase chegando ao fim. Falta só um pouquinho. Aqui estão esquiando. Estão andando de skate. Então, tem vários objetos diferentes aí que eles estão utilizando na neve, tá? E aqui são vários... Borboletas, joaninhas, né? Vários bichinhos que voam, né? E algum vai chegar aqui nas flores, né? Trenzinho, né? A vapor, eu acho. Ainda tem um gatinho fofo aqui, gente. Uma vaca de óculos. Golfinhos, né? No mar. Mais um barco. Vários barcos. Aqui tem sapo, cachorro, ratinho e mais outros bichinhos. Tem porquinho, sapinho, coruja, carneirinho. E o homem tem que ir lá buscar. Tem que ir até lá se encontrar com os carneirinhos. Aqui são porcos, vaquinha, ratinho. Ratinho aqui comendo uma pizza. Uma teia de araia com uma arainha pendurada. Os latõezinhos de leite. Não tem vários objetos aí. É um livro mais, assim, de objetos mesmo. E desse lado sempre vai ter algum desenho aí, assim, né? Os quadradinhos. Que eu achei bem legal. Gostei bem desses quadradinhos. Já tinha visto o livro, tá? Eu não comprei sem saber como era dentro. Eu já sabia como era. E também já sabia que a página era uma página boa. Não era uma página fininha. Era uma página bem grossinha. Aqui, ó. Cada um fazendo uma atividade. Sempre vamos encontrar aí, ó. Aqui é pra desenhar animal favorito. Desenhar sua família. E acabou. E aqui vem mostrando o que tem mais nessa coleção, né? Mais alguns livros didáticos pra os filhos, né? Mas eu não tenho filho. Eu não comprei o livro pro meu filho. Nem pra minha filha. Comprei pra mim. Colori e fazer essa atividade. É um livro bem pesado, gente. Bem pesadinho mesmo, tá? E eu achei bem legal. Foi indicação de uma amiga minha que ela adquiriu. Tá? E ela me mostrou. E eu acabei adquirindo. Custei pra adquirir, gente. Custei bastante. Confesso que eu não adquiri assim de primeira, não. Mas um dia ele tava lá em promoção na Amazon. E eu resolvi dar uma chance pra ele. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Não esqueçam de dizer o que acharam do livro. Se vocês comprariam pra vocês. Ou compraria pra dar de presente pra um filho, pra um neto, pra um sobrinho. Ou se alguém de vocês tem. Ou já deu de presente pra alguém. Conte-me tudo. Não me escondam nada, tá? Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo.